É do sereno esse beat As vezes acho que tô ficando biruta E não tenho pergunta, eu só quero te ver É que eu não tenho planos de ficar distante Eu quero você As vezes penso que isso tudo me assusta Enquanto me degusta Assisto com prazer Você arregaça Você extravasa Corro pra te ver chegar Você pode não acreditar Me leva que eu vou Me chama que eu tô Tô curtindo demais, demais, demais Corro pra te ver chegar Você pode não acreditar Me leva que eu vou Me chama que eu tô Tô curtindo demais, demais, demais As vezes acho que tô ficando biruta E não tenho pergunta, eu só quero te ver É que eu não tenho planos de ficar distante Eu só quero você As vezes penso que isso tudo me assusta Enquanto me degusta Assisto com prazer Você arregaça Você extravasa Corro pra te ver chegar Você pode não acreditar Você pode não acreditar Me leva que eu vou Me chama que eu tô Tô curtindo demais, demais, demais Corro pra te ver chegar Você pode não acreditar Me leva que eu vou, me chama que eu tô Tô curtindo demais, demais, demais Como pra te ver chegar, você pode não acreditar Me leva que eu vou, me chama que eu tô Tô curtindo demais, demais, demais Como pra te ver chegar, você pode não acreditar Me leva que eu vou, me chama que eu tô Tô curtindo demais